a diferença da pérsia de rogue trocar aqui cadê vamos pegar aqui amanhã vai ter o dia inteiro cara se você quiser voltar aí é de inteiro inteiro virais em tá vamos amassar draculazão bom aí me desculpa aí acabamos de amassar ele 20 vezes aí é uma só gente 40 só isso mais uma ser umas 20 vezes que a daga de pistola caralho é quatro só na porrada brincadeira só na porrada não tem as morais não posso tentar mano você quiser mandar um piquezão aí de um carro posso tentar amassar ele só na porrada e aí fica fica seu critério aí mano você está disposto a ver o amassando draculazão na porrada amanhã passa aí cara deixa o pique fechou ou deixa agora que amanhã tá anotado eu dedico o vídeo para você fechou então é isso cá estamos nós jogando the rogue pins of persa cara esse jogo aqui parece muito legal parece não testei joguei um pouquinho gostei pra caralho tem certeza que vou gostar pra porra tá então vamos lá ele não tá em português mano infelizmente tem português mas ele que segue a a gente tudo a gente escutou histórias sobre o príncipe o príncipe da pérsia o herói do povo a orgulho da nação libertador imortal mas apenas alguns relembra que ele trouxe a anu inglês que porra é uma palavra que tem que aprender cara anu oi da anu pode se considerar o item o item do ii o item do ii o item do ii a baldo e tinglai o item do ii cara é algum desfeito aí tá algum desfeito aí que a gente não sabe a gente não conhece a palavra em inglês vivendo e aprendendo é nasci nos estados unidos né cresci mora nos estados unidos recebi dólar né com certeza só na minha cabeça eu não sei tudo after provoking the fear of former baby runs cara que que é a hans mano porra tá jogando um jogo de videogame eu tô jogando um jogo é literatura simulator velho deixa eu botar o celular para carregar aqui after depois provocar a fúria do formidável hans é uma pessoa assim idiota era só eu traduzir que eu ia saber o que que era é isso é o príncipe encontrou ele mesmo o poder contra a o poder mágico xamânico três noites depois ele acordou e seu sua fé sua bola a sua que essa confiante bola estava isso ou seu pescoço essa essa história eu vou contar pra você hoje é viu em paio gostei cara gostei logozinho da hora o software né ava é mesmo o cara vazou mano cara colou pela pelo que o rai sem vaso e assim então para perder eu tenho que parar o rãs antes que ele chegue na cidade o cara deixa eu só confirmar aqui mesmo não tem tem né não tem o calma aí é três meu deus não tem linguagem português deixa só eu passar devagar tá não tem a play changes não beleza tá eu já sei jogar não sei de tudo né não zerei passei uma fase só mas simbora e aí e aí e aí caralho sobe aí mano ó, vai tá dominando aqui no no príncipe, persa aqui, cara, você tá maluco muita fumaça, já é tarde, o Hans está atacando a cidade, o que que eu fiz? eu espero ele ter, espero que eles tenham conseguido sair, espero que eles tenham conseguido escapar, né, no caso eu espero que eles tenham conseguido eu vou te tirar daqui, meu príncipe, finalmente você está aqui, somente você, pode salvar a persa, cara tá muito alto, galera, talvez, né tá alto pra mim, pra tá alto pra vocês fica comigo, eu vou te levar pra algum lugar seguro eu vou te salvar, eu, eu vou te salvar você você e outros persas que morreram na luta mas fez com bola minha confiante bola estou contando com você, não me deixe cair me deixe cair, falhar cara, que feita com bola é essa? ai, tomei deixa eu tentar um negócio, ó, desce, corre, pula, desce, ah caralho, o que que eu fiz aí? vossa alteza segura em mim ah, eu, eu não posso o que aconteceu com o seu braço? a magia de xamânica espere o Hans é muito mais formidável do que eu pensava calma aí, eu dei o dash vai lá, cara nossa, ele deu mó dano em mim, né caralho o que que tem aqui? nossa, o jogo é pra ser dural, mano da hora peraí isso é menor, né isso é pior tem que apertar enter, cara não posso apertar espaço eu não vou curar como assim? não acertou ele? tava literalmente na minha frente ah, velho, qual é? nosso herói a gente tem que sair daqui você precisa de ajuda médica o que eu preciso é eliminar o rei deles a gente tem que cuidar da sua dos seus ferimentos primeiro você precisa destruir o mal toda a raiz soldado você pode me ouvir? ele está certo não tem não tem não há sentido em ficar languering languering aqui o que que é languering? não faço ideia, mano é não tem sentido ficar lamentando aqui ai, tomei dano ah, vou me curar você ganhou, cara eu tenho que ver se depois do dash dá pra dá pra andar de novo na parede tá, o game está em early access uma vez que uma vez através dos portões da cidade o príncipe olhou sobre o dano causado o Hans tinha que pegar a cidade inteira em menos de três dias depois que eu piso na água eu consigo andar na parede, mano olha ali olha que dó ele se segura, mano ó a água, velho caralho, é muito bom esse jogo, mano muito bom o que acontece se eu ficar parado? não tem nenhuma animação fica assim ele não anda no tijolo? tá anotado the rogue prince of persia ok ai acabou com nós ah, não consigo mas ele se agarra cara, é muito bom, velho a mecânica do game, velho tem um segredo lá? sacrificar bora nível 7 166 eu nem uso isso aqui vamos lá pra cima de volta de volta se apertar aí, não vai caralho, muito bom a animação o que que tem pra cá? olha o chão quebra baixado em nível 5 120 de dano cara, é boa ideia da água foda-se não sou desses nossa senhora deletou o cara ai, eu errei o bagulho, mano vira lá toma é o mesmo caminho que eu tô fazendo? não tem nada a ver pode ser que não, mano toma ah, toma de novo oh, caralho oh, corre não, filho caralho, muito bom, velho que mecânica legal, velho tá boa voaram muito aqui, tá? a daquinha da daquinha melhor quero obrigado um ótimo negócio desses otários que eles querem nossa, gente tem muita grana dá pra beber água daqui acho que não senão teria aquele rolê lá ó, tem alguma coisa escondida aqui escondida não sei, né como que abre o mapa? vai, tap oh, louco oh, louco toma o cara tá bugado ali olha lá caralho o que aconteceu caralho não não tem mais pote não dá pra não dá pra coisar interagir peraí, ó a gente vai fazer assim aí caralho ah, fala do parkour filho tem alguma coisa aqui, será? se eu quiser voltar lá no começo sumiu, né ficava aqui, não ficava? nossa, esse cara é ligeiro, não peraí opa, que? o que é isso, mano? ah, não dá oh, tem segredo ali em cima, hein peraí 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 a gente vai conseguir calma ai, meu Deus ah caralho ele não dá 10 pra cima calma ai, quase, velho caralho tá certo isso tá certo o que é isso ó bora chama acho que não tem mais nada pra lá, né caralho fiz a maior percursão, mano que da hora legal quando o jogo recompensa esse tipo de coisa tem alguma coisa aqui embaixo? será? nada a ver ai, tomei, mano muito rápido esse slide tu sem energia? corre não filha ah não nunca pega energia será que vai? não ou quase tem nada pra cá, né deixa quieto cara eu to meio em choque de sair pulando agora vai interagir caraca que jogo maneiro, mano se tiver cura eu zero em primeiro eu vou zerar de primeiro isso aqui 100% cara vou zerar de primeiro isso aqui 100% fica vendo vou terminar vou terminar a beta sem olha bom isso poderia ser mais complicado do que eu pensava ha 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 você você caiu bem na minha armadilha perude ai caralho esse hitbox aí filha da puta oh tá lagando filho que porra é essa toma ai mano toma 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 vai mais pedrinha vai opa toma calma lá cara você tá muito exaltado ah qual é tem mais tudo esse cara ai opa toma ai velho será que mano ai quebrei a pedra como assim pera lá toma toma oh não não estunou passa o reto dele vai se foder ai 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 tomei oh oh foi close em mano nossa mano faz sentido lagar desse jeito ai não tá maluco morte impossível for para a proteção da bola dele isso torna isso volta de volta ao tempo e leva o príncipe para um lugar seguro ah he is the sole witness to this cycle he is the sole witness to this cycle ele é todo ele é como que fala witness é ele é como que fala mano witness caralho mano witness não é não é refém cara testemunha ele é testemunha desse ciclo tudo que ele pode fazer agora é começar tudo de novo tente de novo até o momento em que você encontre um jeito de salvar a não mano sossega ai gato encontre um jeito de salvar o seu reino caralho que da hora estou de volta ao oasis estou sem macho sem ferida nenhuma parece que a bola está me levando de volta para o lugar necessário pensava que não ia trazer de volta bem na hora pensava que ele não ia me trazer de volta foi bem na hora mano que que é bola velho vou ficar falando da bola vai ficar bem fica bem esquecido isso aqui mano olha a bola me leva no passado me traz de volta no tempo e cara é estranho isso ai não ó sossega ai gato tá ficando esquisito essa história de bola ai sucra bem você finalmente encontrou seus pés você encontrou seu lugar né no caso você estava na cama por 3 dias criança eu lembro dessa conversa eu lembro dessa minha bola não me levou de volta no tempo como como antes que antes tinha invadido tá tudo bem você parece um pouco perdido estou me sentindo melhor chucra obrigado por olhar por cuidar de mim depois do oasis claro sem problemas que que é isso aqui você estava e o você estava aparecendo como que fala você estava olhando você estava em um péssimo shape ai que eu te livrei depois de tudo ah agora depois tem que ficar junto e encontrar uma solução o rei deles precisa o rei deles deve estar no nosso palácio agora se eu conseguir se eu conseguir derrotar ele o hans vai forçar a a a a derrota a a a isso é um pouco a além do que eu posso fornecer até mesmo para você criança lembre-se estado lembre-se o estado que você estava depois desse primeiro encontro ah eu não posso apenas existir e não fazer nada chucra tá bom dá para subir lá em cima cara eu tô com cara dos parkour aqui em mano caralho mano esse jogo lembra muito celeste questão de parkour tá ligado tipo assim o design de cenário é de puzzle de complexidade mano relaxa ai cara calma você ta sumindo muito rápido vai ficar de pé só meu deus tem uns bagulho que é muito automático ai que da hora ele camando a parede olhando para cima muito bom tá não dá não sossega gato é isso vamos resetar tá bom está tão quieto aqui fora parece que todo mundo se foi ah zagros vai village village zagros quatro dias bem agora eu nunca encontrei nunca tinha visto esse tipo de medalhão antes ah eu sinto um grande poder ressonando disso daí medalhões definição medalhões são itens poderosos que pode ser ativados com vários efeitos dependendo do da situação do príncipe e das suas ações tá medalhões pode pode ser encontrado em vários tipos de não para de morder o cabo pode ser encontrado em vários tipos de baús ou lojas na forma de colecionáveis e recompensam e recompensas por derrotar o boss ok stick kick o n kick é enemy spread para espalha resina acho que é um tipo de gás né para gato o caralho velho sossegue esse aí mano o que que você tem velho para você vai morder o cabo mesmo marte seu dedo aí tá então toda vez que eu der um chute vai acontecer alguma coisa eu acho que é um gás para parou hein mano sossega aí gato o ai esse gás aí o carai mano o gatão e aí ah tá até parece mano sai daí arrombado tem parede secreta será tem parede secreta será um chute aí cara aí tá me tirando eu não consigo atacar para cima tipo bater bater para cima ai é troll hein ai eu eu não consigo nem atirar a flecha para cima vai se foder e aí ah velho vou morrer para esse cara aí não mano não mano não mano você tá atirando mesmo aí ah deixa esses mano lá foda-se que isso aqui é interagir vou me curar né tamo com de vida não como que é melhorar melhoria dos medalhões você pode usar qualquer medalhão para melhorar seus equipamentos tá se esses esses melhoramentos se representam são representados com o ícone verde beleza beleza você pode você pode colocar qualquer coisa você pode como fala replace trocar de lugar e equipar qualquer medalhão com outro porém qualquer upgrade pode linkar esse medalhão e vai ser vai ser destruído com outro medalhão tá então por exemplo se eu colocar por cima desse vai destruir esse eu não consigo pegar de volta fechou tá para cada volta que você performar hurls a dagger and a nearby enemies tá então toda vez que eu pular em cima do carinha eu vou jogar uma data que dá 40 de dano fechou vamos vamos testar isso aí ah esse aqui é parça mano a zed the head of the village meet a zed the head of the village tá é o cabeça da village meu príncipe a zed o que você está fazendo aqui você não realmente pensou que ia abandonar minha vila tão rápido né meu príncipe a zed é uma mulher parece porém o hans mas ah eu posso defender eu mesmo eu o acabamento do hans não me assusta agora got everything i need with me got eu tenho tudo que eu preciso comigo você deveria ser mais cautelosa zed eu vou proteger qualquer custo seja a morte se for com a morte que assim seja eu vou fazer o meu melhor para que isso não aconteça ah o acabamento do hans eu fui pego como prisioneiro até que chucra me libertou hans camp nova localização desbloqueada cadê o mapa aqui? não tem mais nada lá para baixo né você pode dar uma cura né a zed você tem tudo o que você precisa né ué ah tem chance de errar a daga ainda por cima isso é meio troll cura cura ah que é um caminho alternativo beleza opa abri 350 tem uma daguinha melhor deixa eu ver aqui ó sparta que que é isso mano será que gai vocês vão matar meu vendedor pega ai oh meu deus ué chuta não ta pegando sparta quando um inimigo colidir com outro obstáculo restaura 15% da energia 300 200 vou pegar ai tomei como assim mano faz o menor sentido vamos ver ah nossa restaura muita energia cara toma ah eu não estava perto desse cara ai jogo troll nossa adaga ele lança cada adaga para cada ovo né da hora isso é bom cara eu acho que aqui eu só vou terminar a fase mesmo eita porra o que que ta fazendo aqui eu vou só no cheirinho mano caralho da muito dano a flecha né se eu ficar chutando o cara infinitamente ele ele tchum né vou nadavir opa daguinha hein que era adaga valeu mano esse chute ta muito troll cara não é sempre que pega ta ligado nossa senhora da magonia mano que que tem ai ai e ah to suave não tem nem hp pra isso encontro flamejante restaura 20 de energia 20 pontos de energia tá receba 30 de ouro de ouro for ever hit taken ai eu não vou tomar mais hint porque se eu tomar hit eu morro né mas vou levar talvez talvez a gente não vai mais vai curar tudo tomara quem sabe talvez espero ruina do aqueduto aqueduto em ruínas sei lá que 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 é isso ai que você pegou cara espírito de glimmer função você pode gastar espírito no as para desbloquear novos itens que você pode usar nos futuros nas futuras gameplays aí tá e quando passar por leves podem ter alguns espíritos que tem formas colecionáveis ou eles são dropados por mim está a musiquinha lembra de que o topo de lembra eu cheguei a desbloquear alguma coisa mas nada a ver peraí a gente já tá já tá ligeiro peraí pera lá e aí cara é tem que dar o 10 anos trolando peraí a qual é mano funcionei carai aí por ah eu tenho que quebrar o cálice é isso é não tem nada pra cá não parece que tem alguma coisa aqui deixa eu ver não tem nada pra cá ah nossa eles dropa bastante né o que você tá fazendo aí irmão o cara é muito lembra muito que o topo de lembra cara é muito bom eu vi que tem espinha mano vou tomar cuidado é pra cá o caminho ah se eu quiser voltar sim eu consigo ah legal hein que jogo bem feito mano nota zero uma estrela vampiric demais quando o inimigo é matado restaure 30 de energia para cada ouro gastado restaura cara vou pegar esse aqui eu não sei se a resina é boa tá ligado dá slow é isso tipo foda-se e isso aqui cura a gente né então não isso aqui é bom ah isso aqui ó cadê o bagulho de isso aqui ó quero ficar levando dano né então é ligeiro hein falo nada hein o cara foi lá do outro lado para não perder o escudo sem vergonha nossa temos 898 essa daga é 5 vou comprar isso daqui é interessante mano para cada ataque que você causar por trás causa mais 29 de dano interessante hein vou pegar isso aqui aí eu ponho no lugar de aqui será que eu tenho que coletir com algo acho que nesses casos aqui acho que vou botar pera lá é vou colocar no lugar da cura aqui mano isso aqui é muito bom não vou botar nesse lugar aqui já era só que o caminho é pra cá né caralho é muito bom ficar correndo por aí cara quero valeu nem vi mano só sei que é melhor se eu gastei vida é melhor tá ligado tá ligado ai ai é estoura bastante ó Nossa, ele basicamente se paga, tá ligado? É muito bom E é isso Caralho, é muito bom esse negócio de restaurar energia Caralho, ó É basicamente energia infinita, mano Muito bom É, mano, flash infinita, velho Na moral Astara de Smith Ok Nossa, meu bagulho Eu nem tinha visto Eu nem li, tá ligado? Achei que era pra conversar Eu gastei bagulho Enfim Valeu a pena, pelo menos É muito fácil pegar a ura aqui, né? Como assim, você esquivou no meu bagulho? Ah, eu esquivei, velho Toma, headshot Tem alguma coisa lá embaixo Não tem Se pá Ah, não tô interessado em ver, não Foda-se, eu só jogo de adaga, guys A gente opou a nossa adaga também, então A gente tem um bom motivo pra isso O que é que é que é que é? Aquelas Será que aquela sala lá cheia de espinha? Eita porra Eita porra Não tem mais volta Seja lá o que for Não tem mais volta Tá, muita calma nessa hora Ai, filha da mãe Essas terapia machuca, mano Você tá doido Ai, mano Que isso? Sobe aí, ô Príncipe da persa Caralho, mano Meu Deus Tá trolando? Ele faz muita coisa, velho Às vezes ele só tem que subir Ele não sobe É lendária? Tá marronzinho Ele não sobe Ah, achei que era um inimigo ali. Ah lá, se paga o bagulho. Caralho. É, não se paga tipo 100%, né? Mas paga uns 90 aí. Caralho, é muito bom fazer parkour nesse jogo, velho. Esse jogo é muito bom. Quando é quadradinho é boss, né? Tô fitando essas coisas aí, tá? Tô fitando essas coisas aí. Agora tem que achar um cálice pra fixar esses pontos roxos aí? É isso? Hello. Você! Você caiu! Por que isso é tão importante para cair em uma trap? Você deveria... Você nunca deveria ter escapado do nosso acampamento. Se eu atacar ele por... Nossa senhora! Regenera muita... Caralho! Tô deletando o cara. Tomei. Que isso, mano? Tá certo isso? Isso pode? Ah, ele fica com um escudinho sem vergonha, né? Ai, também. Ai! Ai! Ai não, hein? Ah, qual é, mano? Muito rápido esse cara aí. Nossa, mano! Vi a metade da vida do cara indo embora. Só faltou a habilidade mesmo. Por que que a minha bola não me leva embora antes que o Hans invadiu? Você poderia fazer as coisas muito mais fáceis. Nossa, mano! Ah! Tem uns bagulho aqui, ó. Forja. Tô com cinco. Eu tenho que matar o boss pra pegar o bagulho? Ah, dá pra me trocar o negócio. Vou ficar de arquinho mesmo, gostei. Ei! Você acordou! Xucra! Parece que eu encontrei. O quê? Como você, o Hans make, faz esses glimmers aqui? Talvez seja a fonte do poder. Interessante. Talvez a gente possa usar para forjar armas? Ah! Vamos lá! Você é o melhor Smith que eu conheço. O mais esperto e o mais habilidoso também. Ah! Tá bom! Tudo bem! Salve! Deixa os seus elogios para depois e me dá essas coisas aí. Eu tenho algumas ideias já. Nossa, cinquentão. Eu já tomei spoiler já, cara. Eu já vi que... Cara pra cacete. Zagros Village. Eu consigo ir direto se eu quiser. Hanskamp. Ah, eu vou ir direto, mano. Não é difícil. Eu só tô chegando sem HP lá. Só isso. Ah, não. É a mesma coisa, tá? Eu tenho que passar por dois ao mesmo tempo. Entendi. Ah, eu reconheço esse lugar. Eu tenho que tomar mais cuidado dessa vez. Você deveria ter uma lista no meu pai. better. We're doing heath聽 camp de first time, tá? Nossa, deu uma bugada ali. Nossa, ele jogou a ataca parece. Caralho, é muito bom, cara. Tem que ficar ligeiro, porque não é sempre que tem... Não é sempre que tem coisa, tá ligado? Pare ele. Por que eu tô tocando a daga toda vez que eu pulo? Tô entendendo. Tá bugado? É padrão? O que tem lá embaixo? Cara, isso aqui é muito forte, velho. A gente quase deletou o boss de primeira. Só faltou a habilidade mesmo. Será que tem alguma coisa lá pra trás que eu perdi? Talvez não. Tô louco, cara. Você ataca muito rápido. O que é isso? Mano, a gente tá bugado. Não era pra mim tá atacando a daga. Tá vendo? Tem que descer com cuidado aqui, mano. Esse lugar parece meio perigoso. Vamos ver. Acho que tá bugado, mano. Acho que tá bugado. Acho que tá bugado, sei lá. Desce. Desce. Você tá só me esperando aí. Só no cheirinho, né? Sem vergonha. Tá, dá muita grana, mano. Não compensa ficar matando tudo que vem pela frente, tá ligado? Esses caras por si só já dá muita grana. Causa mais 50% de dano com inimigos que tiver shield. Vou comprar. Será que isso daqui aplica com o boss? Uma missão designada por Perudi. Vamos ver o que ele tem a dizer. Eu peguei eu mesmo. Vocês. Eu peguei ele. Como que fala? I call him myself. Como que fala? Eu peguei ele sozinho. Seus incompetentes. Ele estava se escondendo na academia. Eu vou bloquear o caminho dele para Outer Ramparts. Para que ele capture o príncipe. O que que ele tem pra dizer sobre? Melhor ir dar uma olhada na academia. academia. Desbloqueada. Tá. Tem um minimapa aí. Sei lá. Minimapa mental. Entendi. Que porra é essa? Tipo aqui. Side quest. Caralho. Que legal. Interessante. Legal hein mano. Eu gostei. Porra. Inovador isso aí. Essa parada de minimapa para fazer side quest. Legal. As vezes ele pega o chute quando tem que pegar. Mas quando tem que pegar ele não pega. Tá ligado? Não dá para entender mano. Toma. Vai ficar ligido. Toma. Ele está vivo. ali. Olha lá. Ele está jogando ataca mano. Tá. Mano. Esse chute é muito broken. Esse chute é muito broken. Esse chute acaba com qualquer play velho. Ataguinho mesmo. Cheirinho. Foda-se. Ah ok. Toma cuidado. Olha eu vou gastar minha vida tá. Mas. Que vem algo bom hein. Péssimo. Se não tem nada. Por que aquela sala lá. Que desafia nós. Bom que eles da vida né. Deixa eu ver. Se vale a pena. Ué. Que sala estranha. Opa. Calma lá. Sobe aí. Que isso cara. O que você está fazendo meu amigo. Ah meu deus. Ele está trolando ó. Tava muito fácil. Pra ser verdade. Ah. Toxic Vault. Para cada volta. Que você performar. Restaura 30 pontos de energia. Ok. Ah. Gostoso. Muito bom. Muito bom. Eu restaurei meu bote. É isso. Cara. Tem que ler as coisas tá. Tem que começar a ler as coisas. As vezes só pega o bagulho de qualquer jeito. E faço merda. Ah. Eu esquivei viu. Eu esquivei seu filho da puta. Calma lá. Vamos me curar aqui. Vai dar o culo rapidinho. Beleza. Ah. Até parece mesmo. Vai. Para isso aqui seu arrombado. Aí você não para né. Seu merda. Deixa eu ver. Mano. Acho que tá bugado velho. É. Eu tenho que pegar a tochinha mesmo. Para coisar. Olha velho. Esse cara é muito pilantra mano. Ele é muito rápido. Toma. Pegando seu jeito aí seu. Saiu em vergonha. Tá. Vamos lá. A gente vai se curar. Vai tá no grau pelo menos. Aí a gente só full W. Só tem que melhorar a adaga mano. Se a gente pegar aquele restaurar energia por trás. Tá ligado. Vai ser God do God mano. Não foi. Não foi. Foi quase hein. De primeira. Ah. Qual é mano. Esse príncipe trola muito. Vai esse filho aí. Vai. 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 Ah, ele foi pro ladinho ali, nada bem Tipo assim, ele tem um alto ajuste, cara Que às vezes atrapalha, tá? No game play É, ele salva, ai Caralho, metade da minha vida, cara Um ataque, tá mais que vossa Esse é o bichão, então Esse é o mini boss, então Caralho Velho, eu não consigo subir a parede, mano Palhaçado isso aí Como é, tem isso? O bom é que os bichos estão vindo aqui, né? Ô, caralho Não, ah, você tá de palhaçada, velho Eu nem vou voltar ali Bega Toma 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 Você pega, eu tô ligado Sei que você pega Me levou pra trás, não foi? Pra cá Pra cá mesmo Aqui vai ter o shopping, né? Aqui é o shopping Ah não Aqui é o Ô, é isso Beleza, valeu Obrigado Pintas graças Isso aí, caralho Aqui é o boss? Que que é aquela caveirinha vermelha ali? Ah É o sacrifício Cara, ele é tão benzão Acho que ele nem precisa Sendo bem sincero Ai, ai Olha Atravessou o chão Saiu em vergonha Que isso, caralho Tá tirando, hein? Calma lá Calma lá Toma Vai ficar ligeira Pode pegar, filha Bloodspoils Quando o inimigo é matado Receba 5 de ouro Perceba 5 adicional de ouro Tipo Ah Se eu colocar no lugar desse Ele vira level 3 É isso? Ah Entendi Que ele tava querendo dizer Aquele upgrade Tipo Se eu botar no lugar desse Fica nível 2 Se eu botar aqui Fica nível 2 Porque o slot A nível Tem Tem um ponto Ah Entendi, mano Peraí Tô entendendo, porra Não sei Parece que tem um Matching ali Meio estranho Ah, legal Mecânica nova Pá Aperta o tab Sem querer, mano Ai Entendi Entendi Porra nenhuma Full life E pote Tem, mano Temos tudo para Perder Vamos lá Você Você caiu bem na minha armadilha Ah Isso não vai cair bem para nós Caralho O que é isso? Mano Tá bugado Tá bugado 100% Tô com o bagulho lá Será que ele quebra a pedra ali? Não A pedra tá ali Tá sem Ah Quebrou Mano Tá bugado Eu tô com os itens A run passada, velho Eu tô ganhando Uma energia Tá muito estranho, mano Ah O que que você capturou? Eu lembro Os gritos Ecoando Na academia Eu deveria Eu deveria ter como encontrar Algumas respostas aqui Nossa, nível 8, né? Tentador Toxic project When hit the enemy from far Ah Isso aqui é bom É O foda é que ele não tem upgrade, né? Igual os outros Code é bom Energia é bom Ah, não é muito bom isso aqui não Deixa quieto O que? É O que que se Que que essa mão faz? Flip forward and smash the ground Ah Deve ser bom, mas Nossa, o arco tá Tão god Cara Aqui Aí a gente vai perder mobilidade Ele vai perder mobilidade Não vai ficar interessante Tá legal Tipo assim Ele vai ficar Atrás de um boss Talvez seja bom Mas Nas fases Cara Não vai Vai ficar muito legal O que que é isso? É um lobo barata? Apertei pra interagir Não tem nada Nossa, mano Que lag, velho Você tá lagando? Por que que você tá lagando, cara? O que que você tá fazendo Que tá lagando tanto? Ah, dá pra abrir porta? Caralho Muito bom Design de cenário Se eu chutar Ah Eu sei De onde você pegou Isso aqui, tá? Eu tô ligado De onde você pegou Isso aqui, tá? Mano, já tá bugado Já Será que vai duplicar? Se duplicar Eu quero, mano Se duplicar Tudo que Se duplicar Todos os itens Vai ser code Ó Vou pegar isso aqui Mano Eu não tô com arco? Por que que eu não tô com arco? Ah, mano Mentira Eu não tô com arco Caramba Eu tenho certeza Que eu peguei de volta Não, não duplicou Vou voltar lá Vou pegar Ih, perdemos F Bom, pelo menos Sai desbugada agora Em tese Da porra Você é lago aqui Filho Eita Tá dando Que isso Com certeza A gente vai perder Algum item aqui Não tem como Mas Cara Ai, ai Que lag é esse, irmão? Tá bom Ai, velho Tá lagando Nem mais Tá mal Para que essa porra Aí Por favor Toma Ah, vai Toda a energia Por isso que eu nunca tenho energia Entendi Tchau Obrigado É que a gente tá voltando? Nossa senhora Que que você tá fazendo aí, cara? Tá fazendo team bag? Que porra é essa? Ai Ah Tá de sacanagem comigo Que isso, mano Oi, tava literalmente Dando dash Ele subiu E tomou Pirocada na cabeça Enfim Muito bom Muito bom Três dias Desde que a cidade Foi invadida Não, eu não quero essas coisas Grappling O que será que é bom? Broadsword Tipo assim Eu tenho que craftar Para vir nas run, né? Craftar isso aí É isso, né? É isso aí Aí a gente tem Essa arma aqui Vamos lá Ah, dá para craftar F Tô apertando para interagir Não tá fazendo nada Tá bugado Deixa eu interagir em alguma coisa aqui Diferente Vamos ver aquele mapa mental dele lá F Tá bugado Ah, o mapa mental é dentro do game da run Caramba, entendi Desde que eu voltava para o acampamento E aí eu defini o caminho Caraca É isso mesmo? Ah não É história Não é Que isso, cara? Tô apertando para pular Você caiu Toma Tá jogando a daga de novo, mano A permabug é disso aqui Não é possível O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? Ah, eu apertei para chutar Mentira Eu não apertei, não Agora aperta aí Toma Pode ficar ligeiro Stick dive Melhor que a gente tem aí, né? Ah, é o slot que dá upgrade Entendi Agora eu entendi de verdade E aí E aí Segura E aí E aí E aí E aí Ah, não pega ele ali? Vou comprar. Só porque a gente forjou. Deixa eu ver. Corre aí, cara. Aqui, aquela sala lá, tô suave. Ok. Ah, é o A-Smash Não entendi Entendi É melhor dar um ataque, mas dá muito dano O charge levanta os caras Parece ser bom porque cancela A animação deles, parece? Eu acho, né? Só não tá entendendo porque tá lagando tanto Cai na FPS isso, caralho Ó, primeirão, hein? Nível 4 Eita, isso é bom Nossa, 2 upgrade Melhor deixar no 1, né? Esse aqui a gente deixa no... Esse aqui a gente deixa no 2 Porque... A gente vai tirar ele depois Nossa senhora, o que aconteceu? Tá porra, deletei os mano, velho Ah, atacar o ar para o tempo, você viu? Terminou a velocidade Cara, aqui tem alguma coisa? Nossa senhora Tô bugando o jogo Achei um... Não sei se é bug, mano Eu acho que é a mecânica do game Tipo assim Você sobe Pula Sobe Pula, dá dash de volta Pera lá, vamos lá Sobe, pula, dá dash de volta Só que você tem que correr a parede Porque toda vez que você Corre na lateral Você reseta a parede É isso, ó Aqui, ó lá Ah, entendi Acho que é mecânica É hit Kill nesses caras, né? Será que vale se curar aqui agora? Não, né? Não vale não se curar agora Ó, dá pra subir aqui, hein? Dá pra dar, ó Dá, dá Ou se dá, ó Pera lá Pera lá Por que que tem hora que ele sobe Tem hora que ele não sobe aqui, hein? Pera lá Tá, enfim Vamos jogar o jogo de esse game de jogar Vai Um... ino Pera lá Não aqui aquele desafio to suave que é isso, to recebendo dinheiro da onde, velho? eu não to entendendo, mano recebendo dinheiro lá da outra fase não é possível ei, ah, o que, o que, o que, o que? eu não ativei o diálogo ah, velho bugou e se eu apertar pra sair e não abre nem o pause bugou de vez não dá pra atacar não dá pra chutar bolar o jogo crashou de vez, mano bom, é só no alt tab agora sei lá, velho só no alt tab 4 agora e toda vez que eu abri o jogo eu tenho que jogar de novo e se eu apertar main menu se eu clicar no main menu ele é coisa, ele, tipo, ele reseta tá ligado, tá ligado? vamos ver resume? nova run vamos dar em resume aqui que legal, música tá, eu vou vou jogar do jeito que tem que jogar ó, eu ia andando pra não bugar de novo você yes, yes sim, sim ai, eu sei esse sentimento é eu caio na sua armadilha que? dá pra mudar o direcional, né? ah, eu dei dash, pô oh, louco e foi na pedra e foi na pedra ah, sai de mim, por favor ah, tá de atiração essa pedra aí, cara nossa, foi cagada, tá? ah, tá de atiração essa pedra não é o? ai, o, aí awe, au angra, fala é aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso não é possível, eu nunca vi você, não tem como você estar aqui agora, eu quero dizer. Não se preocupe, príncipe, só me deixe me descansar um pouco que eu vou estar pronto para responder todas as suas perguntas. Se eu sair, você ainda vai estar aqui com todas as suas memórias? Sim, claro. Um blacksmithing, um blacksmithing é mais alto. Eu não tinha nenhum blacksmithing, não estava dando dano. Será que a gente consegue bugar ali? Deixa eu ver. Ah, não dá, não tem parede. Chuta ele. Chuta ele. Espera aí, quase que eu caio na espeta ali. A área secreta, com certeza, né? Só os de verdade chegar aqui. Só os de verdade chegar aqui, ó. O que é isso? O que é isso? É uma smoke? Cara, não quero dar smoke, velho. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, mano. Esse negócio é meio inútil, sei lá. Ai, filha da mãe, me cutucou. Caralho. Vai, filha. Perude. A ordem de missão. Parece que eles capturaram alguém na academia. Eu tenho certeza que eu vou encontrar pistas por lá. Cara, eu acho que eu não entendi então a parada do negócio aqui. Ah tá, não. Ele só tá dando reprise. Ah, eu tava dando charge, filha da mãe. Ó, os caras que eu vou tuca mesmo. Ó o cara aí, ó. Ó, ó, ó. Cutuca isso. Aí. Aí, tomei. Filha da puta. Não? Ah. Dei dash, mano. E lasqueira, hein. Nossa, amanhã na primeira sala. Caralho. Tá, vamos ver se mudou alguma coisa lá. 5 horas da manhã, mano. Acho que vou ficando por aqui, guys. É isso aí mesmo. Amanhã vai ter mais Spirit of Perse. Amanhã vai ter mais Re-Rising. Deixa eu tirar o gol aqui. Tá mó frio, mano. Deve estar uns 9 graus de novo, velho. Deixa eu ver. 9 graus, mano. Tá 9 graus. É, então é isso, guys. Valeu porque ficou aí até o final, mano. Tamo junto de verdade, cara. Se você não sabe, mano. Será que foi feito andando uma live? Você que tá aqui no YouTube e tá me ouvindo andando uma live. Passa por lá no Twitch. Twitch é arroba oitocaféx. Deixa o seu follow por lá, hein, mano. Mas se executa, deixa o follow lá. E não confirmar a presença, que é a parte mais legal aí. É a presença de vocês pra gente bater um papo legal. Fechou? Também já vai deixando um like aí pra apanhar o nosso trabalho. Ajudando o algoritmo. E também mostrar que você tá gostando. É a única forma que eu sei que vocês estão gostando ou não. Belezinha? Se inscreve aí pra não perder todo o conteúdo desse jogo. Re-Rising e outros tipos de jogos. Roguelite, Roguelite e outros tipos também. Beleza? Então é isso, galera do Twitch. Obrigado por que ficou até o final. De verdade. Vocês são fodas. Tamo junto. Amanhã tem mais. Beleza? Então... Olha, fiz alguma coisa. Demorou, mas ele faz. Da hora. Muito bom esse jogo aqui. Tô gostando bastante. Vou zerar o Early Access dele aqui, tá? Então espero que vocês estejam gostando também. Beleza? Deixa aí um feedback. Passa aí amanhã. Vai ter V-Rising. Vai ter Prince of Persia. Vai ter muita coisa pública. Belezinha? Então... Vejo vocês amanhã. Se alguém tiver alguma declaração aí... Essa é a hora, hein? Alguma raid, algum gant aí. Só deixar aí nos comentários... Não, no chat aí. Nos comentários. Pra quem tem alguma sugestão de raid aí. Dueli uma? Dueli duas? Alguém? Raid? Talvez? Não? Gank? Eu sou meio mal de gank, mano. Opa... Deixa eu ver quem tá online aqui. Eu não sei gankar pelo celular, velho. Tem como? Não tem ninguém que eu conheço online também. Então... Então é isso, guys. Amanhã tem mais Prince of Persia. Amanhã tem mais V-Rising. É... Falta duas conquistas pra plantar na V-Rising. Eu vou jogar em servidor. E é... Acho que é isso, né? Vou pegar a espada de duas mãos lendária. Vou pegar a espada de duas mãos lendária. E solar o Draco. Vou fazer conteúdo. E é isso, mano. Amanhã eu começo a jogar no servidor do Yoda. Tem que ver. Como é que tá o servidor dele lá. Nossa, mó frio, né, mano? Então é isso, guys. Acabou o café. Acabou a live. Momento triste. Tem friozinho, pelo menos. Tamo junto aí, quem colou. Espero vocês amanhã. Abraço, hein?